E aqui é a fãzinha. Bom dia, vlog. Segunda-feira, começando mais um vlog da semana. Hoje é feriado aqui, mais uma vez. E a gente não sabia que era feriado, porque é um feriado local. E aí a gente vai malhar lá no condomínio do meu pai. Meu pai tá viajando, inclusive. Tá no interior, mas a gente vai porque na nossa só vai abrir oito, né? Já atrasa a nossa rotina. Preciso comprar frutas, porque esse final de semana a gente teve o curso de noivos. E aí a gente passou o final de semana todo na igreja. Foi maravilhoso. Foi uma experiência muito diferente do que eu imaginava. Era mais assim, aprendizado, conselhos. E aí a gente hoje precisa organizar umas coisas da rotina. Que não deu tempo de fazer no fim de semana, como eu sempre gosto de organizar. Fim de semana eu saio muito da minha rotina. Comi muita besteira. Aí agora a gente vai correr atrás do... Vamos correr atrás do prejuízo. Quem comeu foi ele esse dia de semana. E você também. Eu também. Nós dois. Qual foi a última vez que a gente tomou um banho de piscina na vida? Já faz muito tempo. Faz um ano, eu acho. Eu acho que ainda faz mais. Casa de Ferreira, espeto de pau. A gente mora no calor. E nunca, ué. Quando eu morei aqui, eu morei três anos. Eu acho que entrei nessa piscina duas vezes. Tem cinco meses que a gente tá morando no nosso apartamento. Nem conheceu a piscina do condomínio ainda. Tem cinco meses que a gente tá morando no nosso apartamento. Olhem como a rua tá deserta aqui. Ninguém. Sabe que hora é seu? 7h40 da manhã. Era pra estar cheio de trânsito, né? Todo mundo de trabalho. Era pra estar... Hoje tá quase um domingo. Mas, mais uma vez, feriado local. E meu marido trabalha pro escritório. Trabalharíamos normal. De onde é o escritório que você trabalha? É lá de Santa Catarina. Lá em Santa Catarina não tem emancipação política, não, hoje. Tem não, né? Tem não. Enquanto for feriado lá, eu não trabalho aqui. E aqui todo mundo vai trabalhar. E eu vou no shopping aproveitar. Vou ver filme no cinema. Vou na lanchonete. E vai tá todo mundo trabalhando. É, voltou, tadinho. É o segundo feriado que tá aqui. Que tá todo mundo. Porque lá não tem São João, né? E aqui teve um feriado. Aí ele trabalhou. Aí aqui agora o feriado é de emancipação. Aí ele vai trabalhar. E eu também, né? Ela tá ali aí pegando as frutinhas dela. Vai escolher uma mão. Talvez pegue uma banana. E essa quitandazinha vende de tudo, gente. Tem até água de coco. Ele tá ali aí cortando água de coco. Aí tem gente lá dentro cortando frutas pra colocar nos pratinhos. E aí tem gente lá. Era só uma cenoura e um chuchu. Comprinhas do mercado pra essa semana. Comprei dessa vez um quilo de carne de músculo moído. E um quilo de carne de músculo em pedaços. Pra fazer na pressão. Aí eu vou gravar amanhã na terça. Eu gosto de gravar na terça. Porque na segunda eu tenho muita coisa pra fazer de trabalho. Aí na terça eu tiro um tempo pra gravar o vídeo de marmitas. Aí eu vou fazer essa carne. Comprei um tomatinho cereja também. Eu gosto muito desse tomatinho. E às vezes na feira ele é mais caro do que no mercado. Na feira às vezes eu pago R$8. Esse aqui foi R$5,99. R$6. Comprei um cachozinho de banana. Banana prata. Esse é o queijo ricota. Que vocês sempre me perguntam. Qual é o queijo que você compra? É essa marca Alvorada. Mas essa marca é daqui. Esse queijo é muito gostoso. E ele é zero glúten e não tem conservantes. Foi R$12,00. Porque ele tem em média 418 gramas. O preço do quilo R$30,00. Aí eu vou até comer ele agora no café da manhã. Comprei duas bandejinhas de mamã. Esse melão foi R$13,00. Porque foi no quilo. Mas ele é imenso. Comprei um pão integral. A plus vita. Banana da terra. Acho que ele comprou seis. Seis. Porque a freujanta, né? Um abacaxi. Eu nunca cortei abacaxi assim. Mas lá na barraca das frutas. Hoje só tinha mamão e banana. E aí fica pouca coisa, né? Pra gente comer no dia a dia. E aí eu comprei o abacaxi pra fatiar. Eu não sei escolher. Eu já tô aceitando dicas. Como é que escolhe o abacaxi? Porque não tem como você sentir muito, né? Por causa da casca. Uma vez eu vim a algum lugar que é pelas folhas. Mas eu não lembrei. Eu só peguei. Espero que esteja bom. Porque eu não tenho um dedo bom pra abacaxi, não. Aí eu peguei um abacaxi. Duas bandejinhas de queijo mussarela. E duas mangas. É o básico, né? É frutas, carne, queijo e pão. E hoje o meu café da manhã é pão com ovo. Queijo ricota, melão e mamão. Deixei congelando. Porque tava quente, né? Eu gosto de fruta gelada. Aí eu deixei na geladeira, no congelador, enquanto eu tomava banho. E cafezinho. Fazer pra essas polvinhas que não tá encergando em nada. Eu desfazendo aqui o brinqueadinho dela. Pra ajeitar. Agora pelo tempo, Deus do céu. Pouquinho. Pra não apagar esse vídeo. Tô linda. Salão da Lelê. Tô linda, titias. Maridão na cozinha. Ajeitando o almoço. Aqui, tá terminando fazer. Já vou cá. Eu ajudei ele a começar a preparar. Só que depois ele tomou conta, né mozinho? É, você saiu. Colocou sal no arroz? Às vezes ele esquece, mas hoje ele lembrou. Carne moída, cardápio de hoje. Arroz. É porque na verdade amanhã eu vou gravar marmitas da semana. Sozinha. Aí hoje o almoço é mais improvisado. E aí a carne também fica pronta pra fazer algumas receitas amanhã. Porque no vídeo anterior eu ensinei. E aqui, você já desligou, foi? Aqui tá baixo o fogo. Então, é porque o nosso fogo quando tem muito assim ligado não funciona. Tô fazendo legumes congelados só pra hoje. Já temos um potão aqui de cebola e alho também pra facilitar durante a semana. Louça lavada. Você vai comer o resto ainda da comida de ontem? E aqui batata porque não tem feijão. Tá rápido essa comida hoje, né? Eu organizei também. A gente sempre divide. De manhã eu organizei as frutas que a gente comprou na feira. Lavei pote. Tirei comida velha da geladeira. Aí no almoço ele assume mais aqui. Eu ajudo a começar, mas ele fica tomando conta, né? Até ficar pronto. O que foi que você aprendeu no encontro de casais? Sobre tarefas domésticas e divisão de mulher e homem. Aqui é primordial a divisão. Porque a gente não pode se aproveitar um do outro. Eu aprendi lá no encontro de casais que é muito importante a gente fazer a divisão das tarefas de casa. Porque serviço doméstico é muito pesado. Serviço tanto de comida quanto de limpeza. É tudo muito pesado. Então a gente se aproveitar do nosso parceiro pra ele fazer tudo. Fica um peso muito grande nas costas do outro. É, Fas, que até uma das assuntos mais importantes no encontro foi isso. Que tem tarefas que a gente vai ter... Um vai ter mais disposição, disponibilidade, na verdade, no dia que o outro. E isso depende também do ritmo de trabalho de cada um. Às vezes um tem um trabalho um pouco mais flexível do que o outro. O outro não tem muito tempo disponível. Um pode trabalhar em casa, um pode trabalhar fora, um pode trabalhar mais horas do dia. Outro menos. Mas aquele que tem um pouco mais de disponibilidade pode se doar um pouco mais. Mas isso não significa que o outro não pode fazer as tarefas dele no horário que ele chegar, né? Isso não pode ser usado de forma a se isentar e de ajudar, entendeu? Porque todo mundo pode dar uma brechazinha no seu tempo, fazer uma aberturazinha no seu tempo, por mais ocupado que seja, pra fazer uma ajuda, né? Pra dar uma ajuda. Tem que pensar nisso. Inclusive, maridos que estão aí assistindo com as esposas ou estão perto aí de casa. Vem pra cozinha, cabra safado. Essa foi boa. Mas uma das meninas lá do encontro de casais, ela falou que uma das maiores dificuldades que ela tem nesse início, porque ela começou a morar com ele recentemente, é que ela trabalha fora, mais que ele até, ela tem dois consultórios, ela tem uma rotina muito pesada, mas que ele não enxerga ainda a necessidade de ajudar em lavar prato, em fazer qualquer coisa, e que ela tá se cansando nisso. Então não deixa chegar ao ponto de sobrecarregar o outro, nem cansar o outro, né? Eu sei que tem muita gente que... Assim, você chegar nesse ponto e você não sabe que você tá ali plantando, às vezes, uma mágoa, né? Do seu parceiro, por saber que ele tem esse receio de que você não ajude em casa. Então aqui em casa, a gente divide as tarefas. Eu acabo fazendo um pouco mais no dia a dia, porque eu tenho uma rotina mais até flexível que a dele. Mas ele sempre que tem um momento livre no dia, ele não se aproveita. Ele vem e pergunta, né? Preciso fazer o quê? Eu quero que você já fez o quê? Tá precisando de ajuda? Além das discussões que ele já tem no dia a dia. É, e cada um, no dia a dia, já meio que sabe aqui com as suas funções. Eu fico mais com a parte da roupa, lavagem das roupas. Contra o bolo da anterior, né? É, estender também, dobrar. Na comida eu venho e ajudo sempre. E ele aprendeu fazendo. No início ninguém sabe. Eu também, quando saí da casa dos pais, eu não tinha o hábito de fazer as coisas de casa, porque eu não morava sozinha nem nada do tipo. Mas a gente aprende com a rotina, com a vivência. Então, é realmente fazer, tentar ter um momentinho ali os dois. E falar o que é que você pode fazer no dia a dia que vai ser, por exemplo, mais tranquilo pra você. Você chega em casa à noite, você quer ficar responsável por colocar a roupa na máquina, tirar a roupa da máquina, descer com o lixo. Se uma pessoa tem a disponibilidade de ficar o dia inteiro em casa, só cuidando do lar, a gente já tá falando de outra conversa, né? Eu tô falando quando os dois têm uma rotina intensa, né? De trabalho, de ter que encaixar as coisas no dia a dia. Almoço de segunda, pronto. O verdadeiro básico que funciona. Legumes congelados, arroz, a batata na airfryer e carne moída. Aí a gente acrescenta uma saladinha, se quiser, uma manga, pratão. E aqui tem 65 gramas só de arroz, 60 de batata, 120 de legumes, 100 gramas de carne e manga. Já sabem, né? Toda tarde eu tô aqui nos bastidores gravando receita lá pro meu Instagram. Aí as receitas de hoje eu tô fazendo no forno. É bom porque o forno é grande, aí dá pra fazer duas ao mesmo tempo. Aqui é um brownie sem banana. Tá bem bonito ele, daqui a pouco eu já vou tirar. E aqui é como se fosse um cheesecake, mas não vai ser um cheesecake. É um bolo diferente. Esse eu acabei de colocar e esse eu vou tirar já já pra finalizar a gravação. Esses são os bastidores de todas as tardes aqui na minha cozinha. Tripé, aí eu uso essas latinhas também de tripé assim pra apoiar o celular. Quando ficar pronto eu mostro. A receita ficou pronta, eu quase esqueci de mostrar a vocês. Olhem como ficou lindo. É um brownie bem cremoso. Não vai banana porque eu sei que tem muita gente que não gosta de banana. E olhem por dentro. Vai tá lá no meu Instagram. Quando vocês assistirem esse vlog, a receita já vai tá lá porque eu já vou postar hoje. Tô aqui correndo pra me arrumar. Bem, bem, bem básica. Na verdade eu ia fazer uma caminhada com uma amiga minha. E aí a caminhada não deu tempo porque eu me atrasei muito nas coisas. E aí ela quer tomar um café porque diz ela que não almoçou. E aí como o meu cabelo secou no vento, né? Não tá bonito, eu não finalizei. Eu tô fazendo aqueles velhos cachos pra gente ir lá. Vai ser bem rápido. Eu consegui finalizar as minhas gravações de receita. Então a receita deu certo, a segunda não deu certo. Mas faz parte pra vocês terem ideia que é assim também por aqui. Algumas coisas dão certo, outras não. Consegui também editar o vídeo de amanhã. Consegui resolver umas coisas que eu precisava de administrativo, né? E da segunda-feira. Essa semana eu acho que eu vou marcar a reunião pra ver a decoração do casamento pra quarta-feira. É porque tem um negócio que colocam no chavão de almoço. Esse cappuccino italiano, ele é como? A minha vontade do que a gente vai beber é o chocolate quente. É uma coisa assim, bem... Faz um café. Você pode tomar um café? Posso. Mas eu gosto de tomar um café agora. Dorme, menina. Seis horas eu também não preciso. Eu sou assim, mas dorme. O cansado que você tem na vida, o café vai melhorar no trabalho. E aí, em casa, e olha o tanto de caixinha que tinha hoje na portaria. Mas como já tá tarde, quase nove horas da noite, eu vou deixar pra abrir com vocês amanhã. Porque agora eu vou jantar e assistir meu dorama. Mas amanhã teremos várias caixinhas pra abrir. Essa semana chegou várias de vezes. Nível de vício. Eu tô chateada porque são 9h40 e eu só consegui parar pra assistir agora. Ou seja, eu não vou conseguir assistir um episódio inteiro hoje. Ou não vou assistir dois. Talvez um eu consiga. Mas eu vou acabar dormindo tarde. Porque eu não consegui. Eu me desorganizei na minha programação. E ontem o episódio acabou. Eu tô no episódio... Meu Deus, eu já tô no episódio 9. Não tô preparada. Só tem 16. Não tem continuação. E vocês me deram uma notícia que eu fiquei muito feliz. Me falaram que não tem continuação. Mas que na vida real, os atores principais se casaram. Quero saber se vocês já sabiam dessa informação. Eles se casaram na vida real e tiveram um filho. Sou eu. Onde você está? Volte para casa. Gente, eu nem pareço a mesma pessoa que falou mais cedo hoje com vocês no vlog. Já tô super acordada. Eu falei assim, morre. Falemos. O que é que você tá achando o seu novo hábito de ler? É muito bom, né? Você tira um tempinho. Nem que seja 5 minutos ali. Não há 5 ou 10 páginas. Muito bom. O que é que você tá achando o seu novo hábito de ler? O que é que você tá achando o seu novo hábito de ler? O que é que você tá achando o seu novo hábito de ler? É só isso. O que é que você tá achando o seu novo hábito de ler? Acha dores do vlog da semana. Vou mostrar a vocês o que foi que eu fiz hoje por muitas horas. Acabei nem gravando quase nada hoje. Mas eu ainda quero abrir minhas caixas de recebido com vocês. Mas eu acabei de gravar várias comilanças. Lavei um monte de prato agora. Aqui são as marmitas da semana. eu gravei um vídeo, e nesse vídeo que vai ser o próximo, que vai sair no canal vocês estão assistindo esse vlog da semana no domingo esse vídeo de marmitas é o próximo, e eu ensinei muitas opções de janta duas opções de lanche da tarde três opções de carne três opções de janta muita coisa tô até com as costas doendo olhem, vou mostrar só assim porque aí vocês assistem o próximo vídeo e aí agora eu tô só esperando a última fornada eu fiz um pão de forno ó esperando terminar de assar é pão de carne, carne moída e tô esperando eu nunca fiz essa receita e resolvi até fazer hoje, pra gravar o vídeo de marmitas, aí tô aqui ansiosa mas tô doida pra tomar um banho também, porque eu tô morrendo de calor, só um spoiler olha esses muffins que eu fiz, esses aqui é pra até colocar no congelador quatro e cinquenta parei pra fazer um lanche da tarde o bolinho que eu gravei no vídeo de marmitas eu só esquentei no micro-ondas fiz o creme de bacon aí de body cookies ele tem esses pedacinhos de biscoito por cima fiz um super coffee de beijinho gente, minha biblioteca de livros aqui da sala tá crescendo e aí enquanto eu tô aqui comendo vou levar ela já já pra passear eu vou assistir um pouquinho essa é a minha cara assistindo ai que fofo pensei que eu estivesse viciada e vocês ainda me falaram assim que o próximo que eu tenho que assistir é Rainha das Lágrimas então quando acabar esse eu já tô no episódio 10 daqui pra sexta-feira eu já termino a minha tá horrível eu vou dar uma ajeitada rápida antes de ir na rua porque tá tipo assim sem condições faz uns quinze dias que eu não vou no salão minha sobrancelha tá grande também e eu não consegui arrumar esse final de semana principalmente porque foi muito corrido por causa das coisas lá do encontro da igreja eu não sei se eu não sei se eu não acho sim sou eu mesmo como você entrou aqui são as fraquezas deles então vocês viam a pessoa eles deixam de cor não tem nenhum lugar que possa encontrar remédio numa época dessas a não ser que seja o hospital militar pintei só uma camada mas já tá melhor do que antes porque tava uma situação triste eu pintaria duas se eu não fosse né sair com o Mia mas essa cor é bem bonita se chama bailarina da Impala o reizão a alegria a alegria de um e a tristeza do outro eu vim aqui visitar meu pai ele tá fazendo um café da tarde o que você vai comer pai? cafézinho da noite o clássico dele é café com leite peguei agora da rua a Dalsan trabalha o dia todo né pai? fazer aqui uma meia boca mortadela diga casa de ferreiro espelho de pau a filha faz comida saudável ele aqui ó mortadela eu não ia comer não mas ela que tá na mesa não e quem foi que comprou? uma mosca lógico já comi pão com mortadela é bom né? é delícia mas é bom você deu falta isso aqui é uma delícia um pãozinho aqui de leite você botou de manteiga que ele bota manteiga é pouca isso é pouca? só para melar mesmo e aí você bota mais o que? queijo pras hum ele é o que mãe? é um potinho de açúcar vou botar no café? é comprei comprei estava aqui pequeno estava quem tinha que era pequeno todo dia tinha que estar eita saudade vamos nós Deus está me conto quantos anos pai comendo isso aí? é de raiz se eu comer isso aqui mas você tem 60 e quantos? hum? então é isso eu de saúde você tem 5 anos comendo minha boca meia meia aí vai na velha mortandela vamos para uma das melhores partes desse vlog que abre e recebido chegou várias caixas e nessas caixas aqui ó essa e nessa são looks novos de treino e aí eu já aproveito e mostro a vocês esse aqui foi um presente de uma seguidora de loja eu acho que ela é loja de cama, mesa e banho gente, que linda ela mandou uma xuxa mandou uma cartinha foi Lelê obrigada por aceitar receber nosso presente esperamos tornar seus momentos de afril a mesa ainda mais especiais mais uma vez muito obrigada suas seguidoras tem cupom LELÉ10 Lace mesa posta eu vou deixar escrito aqui na tela ela me mandou coisinhas de mesa posta vocês sabem que toda vez eu tenho uma saga de não ter coisas para fazer a mesa posta que lindo ela mandou até as coisas para colocar o guardanapo de mesa e veio um dois três quatro guardanapos gente, que lindo ele tem bolinhas no tecido é um cinza bem lindo eu já quero fazer algum jantar aqui em casa para inaugurar ó veio quatro e aí veio também eu acho que para você fazer eu não sei eu preciso ver tutoriais de como montar a mesa posta e veio mais assim branquinho a próxima que eu vou abrir vai ser essa caixinha aqui da Caffeine Army que esse aqui já vem escrito aqui em cima o que é e eu já sei o que é nossa que lindo está mais gostoso do que nunca cuidar da sua imunidade sublime esse morning shot é um shot de imunidade e aí veio que lindo o morning shot de melancia eu não experimentei já vi várias pessoas falando sobre o de melancia o de tangerina é perfeito antes só tinha o de limão aí agora tem de tangerina e o de melancia a gente vai abrir a caixa da Avanti ontem eu abri essa assim por cima mas não olhei assim não terminei de abrir porque eu queria abrir com vocês são roupas de treino e fui eu que escolhi no site mas eu não vi pessoalmente ainda pedi um top rosa esse top é lindo eu tenho um dele azul eu acho que só o azul e eu acho que eu pedi um branco também na frente ele é assim mais fechado mas ele tem esse recorte ele é um rosa pink e atrás ele tem esse recorte em V e aí eu pedi um top desse modelo que eu gosto muito que é essa cor aqui é como se fosse um roxo bem escuro eu amo esse modelo aqui desse top eu tenho um dele azul tenho um dele preto pedi também esse top branco que ele é lindo ele é aquele modelo que eu já tenho vários também que é com as costas trançadas perfeito ele e aí ele é um branquinho assim mais puxado pro creme eu pedi um top rosa esse aqui é igual ao que eu tava vestida hoje de manhã o top amarelo é o meu top favorito eu acho da Vant porque o tecido dele é muito confortável é bem molinho e é tipo assim fresco sabe sabe aquele tecido que você se sente confortável e aí ele tem as costas assim eu amo usar esse top pros dias que eu vou treinar superiores porque eu acho que fica lindo esse aqui era o que eu tava mais ansiosa é um conjunto que ele é rosa mas ele tem um brilho muito lindo eu não sei se vocês vão conseguir ver esse brilho na câmera eu acho que não vai mostrar mas eu vou tentar mostrar quando eu vestir ele mas ele é um rosa ele é um rosa bem diferente desses tons de rosa ó esses são rosa mas ele é um rosa bem diferente e ele tem um brilho bonito você também achou Mia e esse short tem bolso dos dois lados o short eu gosto de pedir tamanho M e o top eu gosto de pedir tamanho P esse aqui eu acho que eu já vou querer usar amanhã porque esses tecidos assim rosa são meus favoritos ó eu pedi o top verde esse top verde ele é igual o rosa que eu mostrei antes a cor desse short é avocado porque ele imita uma cor de um avocado e aí eu tenho já outros outro short dessa cor e tenho outro top aí eu peguei assim também pra fazer mais combinações como vocês podem ver eu gosto muito desse modelo de top esse aqui eu pedi na verdade o top branco pra usar com esse short é um marrom lindo, lindo, lindo ele é com detalhe branco tem dois bolsos é da nova coleção lá da Avanti também é tamanho M acho que eu vou usar esse amanhã e aí eu pedi ele pra usar, por exemplo com esse top aqui esse aqui vai ficar show, hein esse short aqui também é lançamento eu tenho um dele rosa e tenho um dele verde aí agora eu pedi ele em branco porque eu consigo usar tanto com os outros tops e também eu uso com esse top branco fazendo um conjuntinho eu não tenho nenhum assim, nenhuma cor verde mais escuro esse aqui também é aquele tecido que eu falei a vocês que tem um brilhinho no tecido aí esse modelo do top é com as costas assim, trançada e aí eu peguei o short também pra fazer conjunto o nome dele eu vou deixar escrito aqui na tela mas essa coleção que tem brilho eu acho que vai ter escrito glow no site e aí o short também é tamanho M com o bolsinho na lateral com esse top esse aqui eu também tô ansiosa e o modelo desse top aqui é divo, divo, divo meu Deus perfeito e atrás ele é assim aberto quando eu vestir vocês vão ver como ele é perfeito e aí é o conjuntinho também aqui é um short também é um short do mesmo só que esse short aqui é aquele de corrida e esse short aqui é aquele short mais convencional lindo é daquele modelo que eu falei a vocês cruzado aqui do lado nossa eu já tô na dúvida qual eu vou vestir amanhã e a última caixinha é da Ara olhem que lindo tudo com vários detalhes eu vou mostrar aqui de perto e coloco a cena pra vocês mas veio um porta-pincéis um porta-joias esse aqui é porta-anel será? amei eu tô na vibe né inclusive eu tô até com a presilinha aqui agora aqui ai que lindo perfeito ele vem aqui o lugar pra colocar anéis veio também ai que perfeito é uma pulseira ah são duas pulseiras uma pulseira de bolinhas e outra pulseira com esse circulozinho eu já tive um colar assim veio também acho que esse aqui é um colar tipo um ponto de luz amei e aí coloca assim ai esse é minha cara meu deus do céu já não vou tirar não sei se eu vou conseguir mostrar assim tem padrinhas rosa bem delicado nossa que lindo e veio esse outro de coração que lindo é um colar de borboletas apaixonei amei essa é a nova coleção da Ara vai estar disponível já quando sair esse vlog tanto no site quanto no instagram e a gente tem cupom desconto o nome é lele15 hoje eu gravei o vídeo de marmitas ai eu fiz uma receita que eu nunca tinha feito que é um pão de carne é literalmente um pão eu nunca fiz uma receita de pão ai desde a hora que eu fiz eu fiquei ansiosa pra experimentar porque gente é muito cheiroso é um sabor esquentem demais ó um pão com massa tem leitinho nessa massa a carne do dedo é um tipo de pão amei ó amor muito bom a fermenta meu ajudante obrigado meu personal é um tipo de pão é um tipo de pão um tipo de pão treinar dá energia eu chegando do treino sem um pingo de coragem não, dá energia não é que dá energia te deixa mais disposta ao longo do dia ao longo do dia ao longo do dia, mas na hora que chega dá uma preguiça eu vou fazer meu café eu tô um pouco sumida do vlog, agora de manhã, tô não, né, porque eu gravei o treino e tudo, mas porque, ó, deixa eu mostrar essa cena porque eu tô gravando um rio lá, em tempo real pro meu story, você já me segue no meu instagram é arroba leite andrade quem é que fura minhas meias aí ela pega a mão, aí veja ela não tá feliz só com uma meia aí ela já vai atrás ela vai atrás agora, aí ela quer todas, aí Mia, aí agora você vai ver ela tá com essa vai fazer coleção de meia, é? a casa tem horas que fica cheia de meia aqui é a outra agora sim, sai catando depois olha, agora ela pegou a outra só que agora ainda tô com uma no pé aí você vai ver que eu vou tirar e ela vai atrás e ela já vai olhar, olha tô aqui fazendo meu café da manhã e aí eu coloquei aqui já nas minhas frutas mamão e melão e no vídeo de marmitas eu ensinei a fazer um pãozinho que deu muito certo e aí a Frio vai comer os que eu fiz ontem e aí hoje eu fiz um pra gravar lá no instagram e gente, ele ficou muito lindo essa receita também já vai tá lá no meu rios mas pra quem não tem instagram essa receita vai sair no próximo vlog que é o de marmitas mas isso aqui é um pão eu acabei de fazer um pão lindo e tem carne dentro nossa, ficou muito lindo encontrei essa luva que meu pai me deu pra pegar coisa quente mas gente, olhem que pãozinho perfeito ele ficou um chuchuzinho aí aqui eu coloquei queijo ralado em cima ai, tô ansiosa pra comer Irmã, você falou que não tu faz assim não aí eu ia fazer um cafezinho pra mim eu lembrei que ela tinha feito a receita eu falei, cadê essa receita? você já comeu tudo? ela falou, não, tá no congelador aí eu peguei os três bonzinhos aí eu falei, você vai comer algum? ela falou, não eu falei, então eu vou comer os três aí eu falei, tá bom, né? e se você quer ser casado você faz a receita aí o marido chega e fala eu vou comer todos aí depois eu falei não, eu vou deixar um pra você e a target ela falou, não, não precisa então, tá bom esse é o meu pãozinho e esse aqui é o que eu fiz ontem eu fiz em forminha de silicone assim, redondo e aí ele já sai perfeitinho, né? e aqui eu fiz em forma de essas mini travessas, sabe? de marmita eita ainda botou granola caloria pra dentro cordão inspirado ó, que café bonito mostra aí o que foi que você colocou hoje estou com 79 quilos quero bater os 80 tá bom, então mas o que foi que você colocou aí? coloquei o seu pãozinho que você fez ontem e aí coloquei uma fatia de pão integral com parte de amendoim de beijinho que é deliciosa coloquei mamão e granola 200 grãos de mamão e não contei a granola e a gente tem acho que dois meses que eu organizei esse guarda-roupa ele já está inteiro bagunçado isso aqui são roupas que eu peguei lavadas e as roupas novas que chegaram mas já está tudo desorganizado as sandálias aí o que eu vou fazer eu vou aproveitar que eu estou um pouco inspirada porque aí dia de quarto eu estabeleci que é o dia que eu sempre organizo alguma coisa aqui em casa como hoje não é o dia que a moça vem ela só vem na próxima quarta que é de 15 em 15 eu vou mostrar a vocês a situação e vou organizar aqui pra inspirar vocês também tem nem vergonha de mostrar um negócio desse essa é a minha gaveta de pijamas atualmente essa é a minha gaveta de blusas atualmente essa minha gaveta não fecha direito vocês estão vendo essa bagunça? parece que quando está organizado você quer manter mas quando você bagunça um pouquinho essa é a minha gaveta de tops de academia aí eu fui só jogando as coisas por cima no dia a dia e essa é a minha gaveta de shorts e aqui são meus vestidos que estão também desarrumados enfim quando você vai bagunçando um pouquinho aí você vai acumulando e acumulando e acumulando quando você vai ver está nessa situação então vou aproveitar pra organizar ó verde com marrom isso aqui me dá toque e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já tá dando uma sensação de par, né? A diferença Eu gosto de fazer esses rolinhos Pra colocar as roupas Aí aqui Eu já arrumei os pijamas Tirei alguns pra lavar também Eu gosto de colocar a sutiã Nesses cestinhos organizadores Eu comprei na Le Biscuit E aí eu gosto de fazer rolinho Assim, pra colocar as roupas E fazer rolinho também Pra colocar Eu tento padronizar por cor Mas é um pouco difícil E como vocês podem ver Isso aqui é tudo camiseta básica Sabe essas regatinhas que eu uso todo dia? São as cores que eu tenho Porque são as roupas que eu mais gosto de usar No dia a dia É a gaveta que eu mais puxo roupa toda hora E sensação De pés Finalizei A organização Tá assim, né? Não tá uma coisa mais perfeita Mas tá bem melhor do que antes Organizei aqui 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 Dei uma arrumada aqui Porque aqui é muito colorido Mas A gaveta de shorts Essa aqui ficou um pouco mais apertada Porque os shorts Tem mais volume, né? Agora já é final de tarde Aí eu tô me arrumando Porque a gente vai Dia de quarta e quinta São os dias que a gente mais tem Atualização do casamento, né? Então a gente marcou hoje Uma reunião No café Com a cerimonialista E com a decoradora E aí o que acontece? A ideia seria É Um buquezinho nos bancos Com um arco bonito Aí eu pensei nisso Porque ele dá esse creme Não mostram nem Inspirações Da mesa posta O lugar é o mesmo, né? Você quer ir com o mesmo Capitão da Viana, né? É Esse aqui, ó Vai ter guardanapo Flores Tem mais do que aí De decoração, cara Acho que tá bom A fardeta Você pediu um bolo Olha como fica lindo Chegamos em casa Quais são as notícias Sobre a decoração? Gente, a gente achou Que teríamos mais coisas Pra mostrar a vocês Mas resumidamente A gente achou que ia ser diferente Achamos que ia ter Que ia rolar um mini projeto Ali Pra poder gravar E dizer pra vocês Vai ser assim, assim Mas na verdade não tem A prestadora de serviço Vai se encontrar com você E você passa Meio que inspirações Pra ela Do que você quer que tenha No seu evento E a partir daí Ela vai elaborar um orçamento E te mandar Mas naquele primeiro momento Ela não tem como fazer Nenhum tipo de projeto E ainda tipo assim Ah, e a noiva O que a noiva quer? A gente nunca fez nenhum evento Então não tem a menor ideia Do que queremos E eu sou a noiva Que é igual um noivo Qual a pasta de inspiração Do decoração que a noiva tem? Aí eu fiz Mô, você é o que? É o que do seu casamento? Você não fez o seu dever de casa Você teria que separar E separar aí Algumas inspirações De casamento E mostrar pra ela O que era Daquelas inspirações ali E o que você queria Colocar no seu Aí sabe o que eu dizia? O que você acha Que pode ficar bonito? Resumindo A gente não tem nada Porque ela falou assim Se fechar Porque ele não tem como Fazer um orçamento De decoração com tudo Pra pessoa, né? E já apresentando o projeto Em resumo é assim Se você fechar Ela vai te mandar um Você vai dizer Mais ou menos O que você quer Ela vai te passar Os valores Se você chegar A fechar o contrato Com a decoradora Aí ela faz um projeto Faz a visita técnica Mas tudo isso Se você fechar o contrato Se você não fechar Cada especulação Não tem não É meras palavras Então é mais ou menos assim Eu vou mostrar Cadê? Eu vou pegar o salário De a freu Porque eu tenho um casamento De uma menina Que foi no local Que eu gostei muito E vai ser desse mesmo estilo Só que Com ambientes diferentes Vai ter coisas Detalhes diferentes A cor da decoração Também vai ser diferente Mas em resumo é isso Você tem que mostrar O que você quer Aí ela falou Olha Nesse aqui Foi no ano passado Hoje em dia É mais moderno Colocar Tal coisa E aí em resumo Vai ter tipo Ambientes instagramáveis O que são ambientes instagramáveis? São ambientes preparados Pra você tirar foto E eu amo tirar foto Vou tirar várias fotos Lá pra vocês Mas a gente pensou Em criar dois ambientes Pra pessoa chegar e falar assim Nossa eu quero tirar foto aqui Sabe? E aí eu não sei se vai ter Uma cabine de fotos Depende gente Do valor que eles apresentarem Pra gente ver se dá pra encaixar Porque se for pra encarecer muito Eu não quero Eu quero simplificar o que der Porque o lugar que a gente escolheu A gente já é verde Já tem árvores Já tem gambiarras Que são aquelas luzes Já facilita muito a decoração Já facilita Porque quando você pega o ambiente verde Tudo fica lindo E a decoração da igreja Vai ser mínima Porque é pra não encarecer Então vai ter tipo Flores ao redor ali Dos bancos E vai ter Um tapete E vai ter Um arco na porta Com flores Então dá pra vocês terem uma ideia De como vai ser A gente também não Além disso Que eu mostrei a vocês A gente não sabe Como vai ser nada Porque é realmente Quando a gente conversar A ver Porque você vê uma coisa Bonita de um Adapta no seu Vê outra coisa bonito E é mais ou menos isso Você gostou da sua reunião De decoração? Eu gostei Não deu opinião de nada Praticamente Não, não dei Deu algumas opiniões Sim Daquela inspiração Que a gente pegou Mas assim A gente vai esperar O orçamento dela Passar o orçamento E a gente se agradar Com os valores E tudo mais Aí a gente aprofunda mais Pede pra ela fazer O projeto Mas sabe o que eu tô pensando Em fazer? Eu quero fazer Tipo Do vlog do casamento Eu acho que seria Muito legal A gente fazer um vlog Meio de preparativos Específico Veja se vocês querem Esse vlog Vai ser um vlog De preparativos Um vlog ali Da gente Um dia antecedendo O dia do casamento Eu quero que a Freu Faça todos os vídeos dele Ele acordando Tomando café Contando como ele tá se sentindo Aí eu faço o meu Eu quero esse vídeo Diário do noivo E aí vai ter Tipo assim O do casamento Mas eu queria um vídeo Específico Só do casamento De filmagem Mas eu quero um vídeo Assim mais especial Sabe? Da gente poder ter Esse momento de conversa No dia anterior Com vocês O que a gente vai fazer Eu acho que eu quero Alugar tipo Um quarto de hotel Pra gente ir um dia antes Porque essa casa Vai tá cheia de parentes Né? Com certeza Tá animado? Eu tô Estão animados Pra acompanhar essa saga? Vai ser engraçado Vai E aí agora Amanhã eu tenho outra prova De vestido de noiva E é isso Lele e a Fê Vão casar na igreja Já já vai ter meu terno Aí também A prova do meu terno Vai E vamos seguir Você vai dizer Como é o padre Xim A gente tem um acordo Que é pra falar Xim Porque é assim que a gente fala Em casa O brinquedo favorito De dia Fica doidinho Se não pegar Fiz as marmitas Aí aqui eu tenho pra escolher O macarrão que eu quero Se eu quero Escondidinho Mas escondidinho Eu já falei ontem Tem macarrão de frango Macarrão de carne de panela Macarrão de carne moída Eu acho que eu vou nesse A hora favorita do dia Só esquentei Coloquei nesse bowl Lindo Macarrão, espaguete Carne moída Aí tem molho de tomate Aí eu peguei os legumes Que eu faço pra almoço E aí coloquei aqui junto Mistura tudo No final eu coloquei Um pouco de queijo ralado E vocês já sabem Gente, eu tô no episódio 11 Eu acho E eu tô ficando cada vez Mais tensa Porque tá muito perto De acabar E aí eu não tô Preparada psicologicamente Pra esse momento não Segurança Investi aqui com muita atenção E pra ter certeza De que não cai a viola Segunda delícia Por favor reforce A equipe no turno Novamente Ah, não Não precisam denunciar Pra polícia E me mandem a gravação Das câmeras de segurança Certifiquem-se de que Isso não vai passar Tá bom E me fala Bom dia Chega na quinta A gente não consegue Nem alongar Fica todo entrevado Tudo Ó, pra fazer assim Ai Dói A enquete do dia A Fran nunca conseguiu Colocar a mão Botei a mão nos pés Eu nunca consegui Topar meus pés Assim Eu não consegui Geralmente eu não consigo Mas depois que eu fiz a liberação Eu consegui Não foi, amor? Pra eu conseguir Só se ficar deitada Olha aí Filme ali Quem que tá chegando Quem? Ah Que não foi combinado Ah Gente, eu não combinei não Correio Isso aí é influência de vida Isso aí é influência de hábitos E o que é isso? Ele tá Ai, acho que é Eu pensei que era uma meia preta Eu tô a branca Ah, meia preta Acho que ele tá Com a janela Eu acho que é Consegui retirar da cama Arrastou? Hein? Arrastou? Parabéns Dizendo que agora É para sempre E veio com uma meia preta E outra branca É na Itago Ah, dá um negócio De proteger a canela Bom dia Manhã as pessoas Eu filmei pra semana passada Dando bancada Porque a senhora não tinha vindo Ah, pois hoje eu vim, gente Ninguém foi combinado Nem sabia Hoje eu vim Foi na força mesmo Parabéns Só mãe te viu Parabéns É, pois é E é assim que se começa A vida saudável Tem uns problemazinhos Que só tira na caminhada Coisa fácil E é? E é isso Agora é para sempre? Vai estar vindo? Agora é Vou te dar um relógio também Você vai? Foi por conta do laudo médico Eu preciso caminhar Para pegar as gordurinhas em excesso Nos lugares indesejáveis Ah, mas eu não aguento ir não Eu disse, como não aguento? Aí falou, sabe o que? É Eu só posso ir 2 quilômetros 4 Eu digo, nós vamos conversando Vai, você nem percebe Põe um jeito para não vir, viu? É, Romano Ela diz que gosta de dormir até 8 Mas assim Sua estratégia está certíssima Mas eu deixei ela à vontade Levantei 5, 5, 5 minutos Aí a cabine não me chamou Ele queria saber se você queria ir mesmo Ninguém vai esforçar Aqui sou eu, gente Firme e forte Vamos ver, né? Vou ver todo dia Vou vir aqui, conferir Eu já levantei 5 e meio Né? É A gente ia na 13 e hoje Eu resolvi vir aqui O meu já estava fazendo vergonha Com fio, ué? Agora tem que ver Presente com fone assim Não Sem fio Eu prefiro com fio Por quê? Eu sou das antigas E não fica tudo pendurado, não? Não, bota aqui Vai embora Ele fala isso Porque nunca experimentou No dia que ele experimentava fone Sem fio Eu já tive um Mas aquele era ruim Ele era Tem uns que tem aquele tampo Da orelha Viu, mas Eu não vi Logo do pouco É só para vir aqui Tá Olha como eu estou feliz Ela Sorria, mãe Para degustar a doce Ela chega em casa Sorrindo Para comer Ela anda 6 quilômetros Não diz nada Mãe, vem Vamos aqui andar 6 quilômetros Para pegar um doce O problema todo é esse É querer comer E não querer gastar Na atividade física Aí fica complicado Mas quando eu não fecha Tá escutando o fecho Ai 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 eu chego a fazer assim Aí eu dava Dá uma Dava Porque a senhora que dava 3KM Em 19 minutos Vamos aí Cheguei da academia Vou fazer hoje Panquecas de maçã Hoje eu estou meio cansada Meio desanimada Sabe De fazer as coisas Mas faz parte Nem todo dia A gente se sente 100% Feliz e animado Mas a gente segue a rotina Da mesma forma Uns dias com mais ânimo Outros dias com mais desânimo Essa receita da panqueca de maçã É uma ótima opção Para quem não gosta de banana Esse aqui vai Um ovo Duas colheres de farinha De aveia Uma colher de cacau Eu gosto de colocar Bastante para ficar bem chocolatuda E aí para adoçar Porque o cacau aqui Não é suficiente Para adoçar essa receita Eu gosto de colocar Um pouco de mel Então uma das coisas Que eu quero que você anote Na sua compra do mês É se você não tem mel Às vezes a gente acha Que não vai ser necessário Mas é sempre necessário Ter mel em casa Porque Esse pote aqui Dura bastante tempo Só coloca um fiozinho De nada Mas é o suficiente Para adoçar Sabe as receitas Às vezes a receita Fica sem gosto Por causa desse toque E aí nessa receita Eu gosto de colocar também Um pouco de leite Para ela ficar Um pouco mais mole Aí A mesma coisa Da panqueca de banana Só que nesse caso Vai ser panqueca de maçã A massa E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. No cantinho das atualizações do casamento eu fui provar o vestido. É um ateliê, então o que é que eu senti de diferença? Ateliê não tem muita opção, né? Eu só provei um, assim como no meu semana passada, no outro ateliê que eu fui, eu também só provei um. Porque nos ateliês as pessoas fazem mais pra fazer o primeiro aluguel, que é você faz o modelo que você quer e depois você deixa lá disponível pra alugar. Então é o vestido que outra pessoa criou e você alugua. O vestido era exatamente um dos modelos que eu usei como inspiração pro modelo que eu queria. E o engraçado é isso, é que tinha exatamente o modelo que eu tava me inspirando. Então quando eu vesti ele, eu me senti tipo pra parecer que não era verdade, sabe? Porque quando você pensa naquele modelo, você acaba achando outros parecidos e tal, mas não exatamente o modelo que você espera, né? E o engraçado é que tinha o modelo que eu tinha me inspirado. E aí eu vesti, coloquei o véu, coloquei a cauda, até o buquê, gente. Ai, fiquei tão me sentindo assim, sabe? Parecia que eu já tava realmente me produzindo pro dia. E eu amei muito, minha mãe amou. E eu fiquei assim só porque, na verdade, eu provei, provei, mas eu ainda não recebi o orçamento. Porque a gente prova, eu não consigo assim, me apegar ao vestido, eu não quero me apegar, porque eu só vou receber o orçamento mais tarde, à noite. E aí eu tenho medo de criar expectativa e depois não ser dentro da minha realidade. E em resumo foi isso, eu só provei um vestido, então por isso que eu não filmei outros, porque eu acabei só provando um mesmo, que pode ser esse o escolhido. Então eu tô na dúvida entre esse e o outro do outro ateliê. Sobre a decoração, a decoradora mandou o orçamento e ficou muito fora da nossa realidade. Então a primeira reunião que a gente fez, infelizmente, não vai dar certo, mas é isso mesmo. A gente tem que pesquisar, tem que ver o que realmente encaixa pra gente. Não adianta a gente querer colocar os pés onde não alcança, né? E ter paciência, no momento certo vai aparecer uma decoração que seja tão linda quanto eu quero e que seja dentro do que a gente pode pagar no momento, né? Porque eu não quero investir muito dinheiro e depois ficar apertada. São nove horas da noite, eu vou fazer a minha janta, eu tô viciada, né, na minha série. Então eu tô seis e meia até agora assistindo, aqui tá chovendo muito. Porque isso já tá com a minha alergia e aí eu só falto agora dois episódios pra acabar. Ou seja, quando vocês assistirem esse vlog, eu já vou ter acabado. Minha janta vai ser rapidez, eu coloquei a airfryer pra aquecer e aí eu vou fazer duas pizzas. São duas tortilhas de rapidez. Primeiro eu coloco ela pra assar na airfryer uns três minutos, só pra ela deixar a massa crocante, pra depois colocar o molho e o recheio. Aí eu vou fazer de carne moída e eu acho que é outra ou de frango ou de carne de panela. E vou colocar queijo. Aí eu coloco queijo, depois coloco de volta na airfryer e tá pronto. Aqui duas, a de carne moída e a de carne de panela. Coloquei o mesmo recheio. E aí eu coloco uma massa de rapidez em cada uma, né. Aí eu tô aqui vendo minha série. Não para de chover lá fora. Eu vou encerrar o vlog da semana por aqui, porque ele já deve estar com 50 horas de gravação. Amanhã eu vou passar o dia inteiro editando ele. Mas eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais uma semana com a gente, comigo. Tenho amado, como eu disse a vocês, gravar os vlogs da semana, né. Porque sai muito tempo real. Eu gravo esse vídeo até quinta noite. Na sexta eu já edito. No domingo vocês vão ver aí tudo que eu fiz, né, durante a minha semana. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.